Nasceste no vale Escolas, igrejas, comércio, indústria e tudo o que almejas Vem vingos jardins com garotas e flores Que formam buquês e onde nascem amores Salve, cruzeiro, nome divino da minha cidade Teu nome ostenta o emblema sagrado da cristandade Salve, cruzeiro, terra bendita em que nasci És de São Paulo, filha gentil, pedacinho querido do meu Brasil Música Salve, cruzeiro, nome divino da minha cidade Teu nome ostenta o emblema sagrado da cristandade Salve, cruzeiro, terra bendita em que nasci És de São Paulo, filha gentil, pedacinho querido do meu Brasil Música 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 Música